Olá pessoal, bem-vindo ao canal Derecidade que está passando aqui hoje para postar um vídeo, um remake de um vídeo que a gente publicou há anos atrás. É um dos meus prediletos aqui no YouTube porque ele fala sobre a simetria modular ou desequilíbrio de tensões e correntes em circuitos industriais, sendo esse um dos principais motivos de queima prematuras de máquinas e equipamentos, incluindo motores de indução trifásicos. Motores de indução não queimam por outro motivo que não a sobretemperatura. Então a simetria modular provoca um desequilíbrio drástico nas correntes dos terminais dos motores, provocando inclusive um grande consumo de energia, reduzindo drasticamente a vida útil desses motores. Então se você quiser dominar esse assunto, ele é um pouco técnico, um pouco matemático. Então eu queria falar um pouco sobre esse assunto e se você é curioso, se você é um técnico e quer solucionar problemas desse naipe, sugiro ver o vídeo até o final. Vamos lá então pessoal. Nós vamos falar sobre desequilíbrios de tensão, um assunto extremamente importante que não é muito aprofundado nas escolas técnicas ou até mesmo nas faculdades de engenharia e que tem consequências desastrosas para o sistema motriz de uma indústria clássica. Um desequilíbrio de apenas 3,5% de tensão nos terminais de um motor de indução, ele pode aumentar as perdas nesse motor em até 20%, elevando drasticamente a temperatura desses motores, fazendo com que a vida útil desses caras também caiam brutalmente, conforme a gente vai ver nessa tabela já já. Então pessoal, o que a gente vai mostrar hoje nesse bate-papo são as recomendações de várias instituições, como o IEEE, por exemplo, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônico e também o ONS e o PRODIST, para calcular esse desequilíbrio de tensão. A gente vai mostrar para vocês algumas fórmulas adotadas por essas instituições, só para vocês entenderem e tentarem mitigar nas indústrias estes desequilíbrios, que são realmente que causam problemas graves em motores, aumentando o consumo de energia elétrica e reduzindo drasticamente a vida útil desses caras. Para exemplificar tudo isso que a gente está falando aqui, eu vou pegar aqui um exemplo real, de um caso real, de uma indústria que eu vi, onde você tem em L1 432 volts, um sistema de 440 volts, em L2 nós temos 437 volts e em L3 nós temos 424 volts. Primeiramente nós vamos fazer o cálculo desse desvio pela fórmula do ONS, que é essa daqui, K igual V2 sobre V1 vezes 100. Isso vai dar o perceptual desequilíbrio. Ou seja, vai dar esse desvio aí. O próprio ONS, que é o operador nacional do sistema, ele defende que esse desequilíbrio não pode ser maior que 2%. Ok? Então para a gente calcular o desequilíbrio deste exemplo que eu dei aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a média aritmética disso aqui. Então eu preciso somar 432 mais 437 mais 424. Ok? E obter então a média aritmética disso aí. Então vamos lá. Deu 1293, que dividido por 3 vai dar 431. Portanto, a média aritmética disso aqui é 431 volts. Então para eu encontrar o fator desequilíbrio aqui, eu preciso então fazer uma regrinha de 3 aqui. entre a menor tensão encontrada, que é 424, e a média aritmética das 3 tensões, 431. Então vamos ver aqui. 424 vezes 100, dividido por 431 menos 100, igual a 1.6% de desequilíbrio, onde o máximo permitido pelo ONS é 2%. Algumas instituições internacionais adotam até 3%. Agora, o desastre que esses 2% provoca no desequilíbrio da corrente é muito grande. Como a gente falou anteriormente, 1% desequilíbrio em tensão pode chegar a 8,5% desequilíbrio nas correntes. Sob pena de aquecer muito o motor, né? Reduzindo drasticamente a vida útil desse cara, conforme a gente vai ver nessa tabela aqui. Um pequeno desequilíbrio de tensão da ordem de 2,3% é responsável por um desequilíbrio de corrente da ordem de 17%, juntamente com a elevação da temperatura do motor em até 30 graus. E a gente sabe que a cada 10 graus de elevação na temperatura, a vida útil da isolação de um motor elétrico diminui pela metade. Por exemplo, a NEMA defende 2%, a ANSI defende 3%, o IE defende 2,5%, a Eletrobras e algumas empresas de energia defendem de 1,5% a 2% e a ONS e a ANSI defendem no máximo 2%. Então desvios superiores a isso aí precisam ser mitigados, sob pena e você reduzir drasticamente a vida útil dessas máquinas e aumentar também consideravelmente o consumo de energia elétrica. Sem falar nas paralisações pelas proteções que desarmam quando você atinge certos parâmetros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula que vai tratar mais um pouquinho sobre qualidade de energia elétrica, que é um assunto que tem pano para manga. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal Se inscreva no canal